O sonho do Juvenal Pra fazer a fantasia, bordada de paetê Chegou o Juvenal na passarela Ninguém sabe ser ele, ninguém sabe ser ela O sonho do Juvenal É desfilar no municipal O sonho do Juvenal É desfilar no municipal Mandou o Juvenal Uma festa de nome Pra fazer a fantasia, bordada de paetê Chegou o Juvenal na passarela Ninguém sabe ser ele, ninguém sabe ser ela O sonho do Juvenal É desfilar no municipal O sonho do Juvenal É desfilar no municipal Quando o sonho do Juvenal É desfilar no Juvenal na passarela Ninguém sabe ser ele, ninguém sabe ser ela Pra fazer a fantasia, bordada de paetê Chegou o Juvenal na passarela Ninguém sabe ser ele, ninguém sabe ser ela O sonho do Juvenal É desfilar no municipal O sonho do Juvenal O sonho do Juvenal É desfilar no municipal O sonho do Juvenal 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 Obrigado.